E falando em mídias digitais, para a galera que está te ouvindo, que gosta de terror e quer viver desse tipo de conteúdo, você aconselha a começar por onde? Voltando para o primeiro papo aqui do podcast. Cara, assim, na verdade, hoje em dia a gente tem uma gama... Como fazer dinheiro, é isso que eu quero falar. Como ganhar dinheiro. Então, a gente estava falando até nos bastidores aqui, né, tá? Que você está começando, você está começando assim, você já está há um tempo aí, mas você está produzindo mais para o YouTube agora, né? A gente tem que ficar atento às plataformas, principalmente nos novos formatos. Então, por exemplo, o TikTok, ele é um novo formato que está dando muito certo e está entregando vídeos. Então, a chance de você crescer no TikTok mais rápido, porque ele é novo, porque ele está entregando, é muito mais fácil. Agora, para ganhar dinheiro, é um tempinho. Porque, por exemplo, no YouTube, você precisa ter 4 mil horas assistidas, se eu não me engano. E 2 mil inscritos. É, agora acho que é mil inscritos, acho que baixou agora. Ah, baixou. Antes era 10 mil inscritos, né? Agora são mil inscritos. E 4 mil horas assistidas de conteúdo. Aí você começa a monetizar. E aí você precisa trabalhar o seu público, trabalhar a sua audiência, papapá, 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 papapá. Cara, eu comecei a ganhar dinheiro, demorou. Eu comecei a ganhar dinheiro para viver mesmo em 2018. E eu comecei em 2013, ó. 14, 15, 16, 16, 16. Foram 5 anos trabalhando atrás de parcerias, né? Mas eu me lembro que um ano depois que a gente começou, foi em 2014, a gente começou em 2013. Um ano depois, a gente já fechou um grande trabalho com a Sony Pictures. E para mim, foi maravilhoso. Um ano depois, o YouTube chamou a gente para ir gravar um vídeo lá e eles bancaram. Quer dizer, não teve dinheiro para nós. Mas eles falaram assim, pode alugar a câmera que vocês quiserem. A gente tem um cenário aqui de terror. Então, quer dizer, o dinheiro, ele vem de outra maneira. Só que... O mundo digital é cheio de permuta. É muita permuta. Só que tem uma hora que você não... A permuta não vai pagar as suas contas. Porque aí você passa para o... Vai fazer permuta para o supermercado. E aí você vai... Não, mas a permuta, ela sempre vai existir. Ela só não pode ser o principal, né? Mas a permuta, ela sempre vai existir. Porque uma hora você vai ter uma renda de algum lugar. Então, por exemplo, hoje em dia, eu tenho duas grandes rendas. Grandes que eu falo assim, né? Não que é muito dinheiro, mas... São suas principais. Minhas principais rendas, que é o Facebook, que é onde eu cheguei no meu primeiro milhão antes de todas as redes sociais, meu primeiro milhão de curtidas, tá? Não de dinheiro... De dinheiros ainda. Mas foi onde eu cheguei com o meu primeiro milhão porque eu fazia live. E o produto, ele era novo. Então, por exemplo, ninguém faz live de terror como eu faço. Então, você que está querendo começar a trabalhar com isso, você tem que pensar qual o seu diferencial, né? Parece muito piegas falar isso. Ah, o que eu faço de diferente? Mas você tem que fazer alguma coisa que é só você faz. Eu posso fazer um adendo? Pode. As pessoas acham que isso é inventar algo super, mega inovador. Não, não, não. Não é. Inventar a roda, né? Muitas vezes é algo que já existe, porém, com uma abordagem diferente que só você vai saber fazer. Isso, exatamente. Exatamente. Eu comecei a fazer live, só que transmitindo jogos de terror. Mas não jogando games, mas eu fazendo o jogo do compasso e tudo mais. E as pessoas foram interagindo. E eu cheguei, meu, meu primeiro milhão foi no Facebook. E aí, quando o Facebook começou a monetizar meus vídeos, eu já estava com 2 milhões de seguidores. Eu já estou com 2 milhões e meio. Então, quer dizer, essa renda, ela veio depois de algum tempo. O TikTok, ele não me rentabiliza tão bem igual o Facebook, só que o TikTok me dá o que? A audiência. Entendeu? Ele me dá... Distribui melhor. Eu ganho dinheiro com o TikTok? Eu ganho dinheiro com o TikTok. Mas dá para viver com a monetização dessas vezes? Não, do TikTok, não. Do TikTok, não. Mas, cara, eu já pensei o seguinte, ó. Antigamente, eu trabalhava em empresa, né? E o salário que eu ganhava na empresa é o salário que hoje eu ganho fazendo uma live no TikTok. Então, você me perguntou agora, eu falei que não dá. Não dá hoje, porque eu estou com um padrão de vida um pouquinho mais alto, assim. Dá para cortar o cabelo e não fazer fiado, né, Luque? Mas, se eu levar um boy para um restaurante, eu consigo fazer com que ele coma também. Brincadeira. Mas, hoje em dia, dá para viver desse dinheiro. Só que você me perguntando agora, eu falei, caramba, é verdade. Por exemplo, eu já fiz em uma live, eu já fiz R$ 1.500. R$ 1.500 é o que eu ganhava num trampo. Mas só com aqueles selinhos, que são as doações e tudo? São com presentes. Uma vez entrou um gringo na minha live, eu comecei a me dar milhões de presentes. Um gringo. Gato, aquele gringo, hein? Um beijo para você, hein? Gato gringo. Um loirinho que fica dançando, rebolando lá. Me mandou muitas rosas. Eu falei, gente... Aí, quando eu vi, eu tinha ganhado R$ 1.500. Caramba, vamos começar a fazer live no TikTok, meu. Deu R$ 400, alguma coisa assim. Ele mandou muito dinheiro. É, e a gente não tem... Porque, assim, pelo menos a minha realidade hoje, como o meu foco é o YouTube e o Instagram, e eu ainda tenho outros projetos paralelos, não dá nem de longe para viver da renda que monetiza. E a gente vê a galera dançando no TikTok e tudo, e o povo fala assim, ai, nossa, vou ficar rebolando no TikTok. Gente, ganha mais dinheiro do que você que está lá falando. Não, isso ganha. Isso é verdade. O cara, às vezes, meu, o influenciador ganha grana, cara. Ganha grana. Porque, assim, meu, tem uma grande diferença entre você ganhar, sei lá, R$ 2.000, que é um salário base aí, né? No mercado de trabalho, não trabalhar de segunda a sábado, das 7h às 5h, passando cartão, tendo que uma hora de almoço, do que você fazer um vídeo por dia e ganhar R$ 2.000, entendeu? Então tem uma diferença muito grande. Eu prefiro ficar rebolando a bunda, rebolando a raba no TikTok e ganhar R$ 2.000. É isso daí, e não tem certo e errado, né, Dan? Não, não tem certo e errado. A pessoa, ela faz isso se ela se identifica, ela não faz se ela não se identifica. Não, e se você é gostosão, gostosona, quer botar o peito pra fora, a bunda pra rebolar, bota mesmo. Foda-se. Vai pro OnlyFans. OnlyFans, dá dinheiro, né? A raba da Anitta fez milhões, né? Já me pediram pra fazer OnlyFans, mas a Anitta tem muito seguidor, né? Ela já tem uma fanbase grande ali. Mas um amigo meu, cara, ele comprou um apartamento com OnlyFans. Ah! RENINHO, a gente tem monogamia, mas deixa eu te contar uma coisa. Faz em casal, mas não, mas se você abrir um OnlyFans, a sua monogamia não vai ser encerrada. Você não vai fazer programa, você vai mostrar seu corpo. Ah, então, mas a monogamia da nossa relação, inclusive, é expor o corpo. Mas, vocês podem expor em casal, tem casal que faz junto, que ganha dinheiro junto mostrando. Mas eu não tenho coragem. Não, e outra também, tem outro tipo de renda que a notoriedade digital te dá, que é tanto o lançamento de infoprodutos, que eu estava te perguntando antes até nos bastidores, quanto a questão de patrocínio, que tudo bem, muitas vezes vem permuta, né? Não vem dinheiro, mas tem outras formas de você ganhar dinheiro que não só ficar escravo da plataforma. Então, mas é o que eu te falei, por exemplo, agora em outubro, eu fechei... A minha monetização, a minha monetização do Face e do Quai, que é onde eu tenho o contrato, ela paga todas as minhas contas, a minha monetização. Agora, em outubro, eu fechei tipo uns cinco trampos fora. Que ano que vem eu vou viajar com esse dinheiro, entendeu? E ia comprar o iPhone 14 à vista, falei, é muito dinheiro o Zuckerberg. Não, o Zuckerberg não, é Steve Jobs. Está falecido, mas não vou dar todo esse dinheiro. O Zuckerberg é quem pagou o iPhone. O Zuckerberg é quem pagou o iPhone. Eu falei, não, não vou, não. Eu fui esses dias, não, eu fui conhecer o Parque do Terror ali no Shopping Vila Lobos. Aí estava lá, iPhone 14, 4.200 no Pix. Eu tremi, eu falei, é agora? Eu falei, não, Daniel, você segura, não vai comprar isso aqui. Não, não comprei. Ainda bem que eu me segurei. Eu não consigo me controlar com Apple. Você não consegue? É. Com Apple. O ano passado, o ano passado, eu falei, eu vou comprar o 13. Saiu, eu falei, eu vou comprar, é agora. Aí meu pai pegou e falou assim, vamos fazer uma piscina? Aí eu falei, piscina, iPhone, piscina, iPhone. Aí eu estou tirando foto com o Samsung na piscina, porque é melhor do que fazer... Esse ano vai ter piscina, mas eu estou com o Samsung. Eu lembro que o ano passado, um dente meu quebrou. A gente vai ficando velho, um dente do fundo meu quebrou. Eu que sei disso. E aí, minha filha, eu falei que ia fazer a piscina, eu falei para o meu pai, vou nadar banguelo, não vou fazer meu dente agora, vou nadar banguelo. E a prioridade é o quê? É a piscina. É a piscina, é claro. Lindo assim, com a mão na boca, fazendo pose. Sei lá, agora, aquela até a primeira pergunta que eu falei que ia te fazer, acabei não fazendo, do Halloween. Levaram a comida embora. Como que... Levaram? Mas depois a gente come de novo. É o timing que eles tiram depois de um determinado tempo, a gente só chora. A gente só chora. A gente só chora. Obrigado.